Arroi comunidade coetanística, bem-vindos a mais um CEDAQ NEWS! Quer ficar antenado nas notícias mais relevantes contra pop, jogos, animações e muito mais? Então, toma essa! É por isso que eu estou aqui! Amigão, cê é bobo, é? Mas antes, deixe seu like e comentário e compartilhe esse vídeo com os amigos, então bora lá para as notícias! Essa é o novo trailer do seriado do Loki. Assim, a gente gosta de herói com certeza, mas os vilões, principalmente aqueles bem construídos, eles têm um espaço no nosso coração. Talvez esteja o caso do Loki, o responsável por juntar os Vingadores nas histórias em quadrinhos e também no cinema. Agora o Loki, que vai ter seu seriado estreado logo depois que terminar Falcão e o Soldado Invernal, ganha um novo trailer. E o editor vai deixar aqui algumas partes do trailer com algumas das cenas mais legais. Se liga aí! O Omi Cartoon Network assina o primeiro contrato para a produção simultânea de Lonely Tunis. Lonely Tunis foi a primeira coisa que passou no Cartoon Network e parece que o Cartoon quer continuar honrando esse legado. Talvez se você for mais traduzista, mais antigo, você chame o Lonely Tunis de perna-longa em sua turma. Mas isso não muda o fato de que eles tiveram um impacto muito grande, muito importante para as animações e para o cinema. E agora o Cartoon Network, junto com a Warner, estão fazendo novos conteúdos. Esses conteúdos vão ser para a pré-escola, vão ser conteúdos infantis e para toda a família. O acordo de produção vem através do Pete Brogerton. E o acordo acabou de ser assinado, então vamos pegar as próximas notícias para ver quando você vai lançar e que tipo de conteúdo vai ser feito. Eu particularmente, tirando aquele seriado que os Lonely Tunis viram guerreiros especiais, tudo que lançou os Lonely Tunis eu gosto. Godzilla vs Kong bate recorde de bilheteria. Godzilla vs Kong tem batido recorde atrás de recorde, não só por causa do cinema, porque desde o começo da pandemia foi o filme mais assistido, como também em streaming. Godzilla vs Kong é agora, meu amigo. Olha só. O filme mais assistido de streaming na sua estreia. Ele passou o Sol da Disney e olha que o Sol estreou no final do ano em feriado de Natal, em feriado de festas. Isso é muita coisa. Agora nós temos Godzilla vs Kong, Soul e em seguida Mulher Maravilha 84 como os filmes mais assistidos. A Warner tá mandando bem nessa bilheteria, né? E você, você ficou de que lado? Mamaco ou Largatiche? Curtas metragens de animação indicadas no Oscar de 2021. E já saiu a lista dos curtas metragens indicados pra animação em 2021 para o Oscar. A lista de todos os indicados tá aqui no post fixado e o editor vai deixar passando algumas partes dos filmes aqui. A lista de todos os filmes mais assistidos. Que abacate? Sabe o Irmão do Jorel, aquela animação sensacional brasileira? Então, ele vai ganhar um livro contando a história dele. O livro vai ser no formato do Caderno Azul do Jorel e vai contar com conteúdo inédito e exclusivo. Irmão do Jorel, o livro fenomenal, que é o nome que ele vai ter, vai lançar em junho agora. Será que o livro vai vir com receita de sofrimento de abacate? Trailer de Esquadrão Suicida para Maiores quebra recorde. Bem, eu tenho 1,87, então eu consegui ver o trailer. O trailer restrito de Esquadrão Suicida para Maiores quebrou recorde de visualização. Antes o recorde pertencia ao filme do Mortal Kombat, que tinha mais ou menos 116 milhões de visualizações. Agora Esquadrão Suicida já passou dos 150 milhões. Será que isso tem a ver com o carisma do John Cena? E lembrando que tem gente de dentro da casa trabalhando nas HQs, que é o professor Eduardo Pancica. E também tem o Júlio Ferreira, um amigo da casa, que é um dos principais e primeiros artistas da Ghost Jack. E ambos estão fazendo as capas. Inclusive, daqui a pouquinho o Pancica está lançando um curso de AD exclusivo na casa dos quadrinhos. Então, fica de olho, hein? Será a voto da Hanna-Barbera? Porque os estúdios da Europa do Cartoon Network, que chamava Cartoon Network Europe Studios, foi renomeado pelo Warner Media para Hanna-Barbera Europe Studios, onde será o centro das animações da Europa, na região da EMEA, que é Europa, Oriente Médio e África. Lembrando que meio que o Cartoon Network é a Hanna-Barbera. Na verdade, existia a Hanna-Barbera, a William Turner comprou a Hanna-Barbera e quando criou o canal Cartoon Network, transformou tudo em Cartoon Network. Então, pode ser também uma volta às origens. Hanna-Barbera, Looney Tunes, a gente está vivendo uma época meio saudosista mesmo, né? VT's Wards 2021. Gente, saiu a lista do VT's Wards 2021. O VT's Wards, se você não sabe, é aquele prêmio que premia os melhores efeitos especiais para cinema e para televisão. Os grandes premiados foram Soul e Céu da Meia-Noite, que é um filme estrelado pelo George Clooney. Em televisão, Mandalorian mandou muito bem e ganhou três prêmios. Em seguida dele, temos Lovecraft Country, o seriado da HBO, com dois prêmios. Como eu disse, a lista está aqui embaixo no vídeo. A franquia Kamehider está fazendo 50 anos. Kamehider é uma franquia de muito sucesso lá no Japão. Aqui no Brasil, uma das séries da franquia, o Kamehider Black e o Kamehider Black RX, fizeram muito sucesso. Agora, para comemorar os 50 anos da franquia, a Toei, que é dona do Kamehider, vai fazer um reboot da sua série mais famosa, que é o Kamehider Black. E a série realmente mandou muito bem. Ela passou o ano passado aqui no Brasil de novo, teve uma reprise e teve índice de audiência muito legal. Tem uma polêmica assim com o dublador. Junto com esse reboot, que vai ter live action, também vai ter o quê? Vai ter um histórico quadrinho do Kamehider Black. Bem, ambos lançam ano que vem. Eu amo Kamehider Black. Amo Kamehider Kabuto. E amo Kamehider Ribiki também. Bem, ano que vem a gente vai poder acompanhar as novas aventuras do Black Man. Bota o que voa isso, voa. Netflix e Sony fecham acordo para que os filmes da Sony saírem de maneira exclusiva na Netflix. A Netflix e a Sony fecharem um acordo. Os filmes da Sony vão sair de maneira exclusiva na Netflix pouco depois de lançarem o cinema. Isso só atrapalha um pouquinho os esquemas da Disney, porque a Disney queria que o MISIL ficasse só no Disney+. E aparentemente isso não vai acontecer, porque Homem-Aranha, Venom e Afins, são da Sony. Então, a partir de 2022, a gente vai conseguir ver os filmes da Sony lançando a Netflix. Para mim, como consumidor, quanto mais disponíveis os filmes estiverem, melhor. Não para mim, para lançar a Netflix Disney+, Amazon, Tango, Globo, Play, Sim. O brasileiro jogou mais durante a pandemia. A oitava edição da pesquisa do Games Brasil 2021 indicou que o isolamento social por conta da Covid-19 fez com que brasileiros jogassem mais videogame. De acordo com a pesquisa, 75,8% dos gamers afirmaram que jogaram mais durante o período. E 60,9% consumiram mais conteúdo relacionado a jogos. Quanto às compras, 42% dos pesquisados afirmaram ter gastado mais com jogos. Outro dado interessante é que mulheres continuam sendo maioria no público que joga videogame. 51,5% do público de jogos eletrônicos é feminino. E no mercado mobile é maior. 62% do público é feminino ainda. Agora, se você deseja entrar nesse mercado, o Gui vai vir te dar um recado. Opa, calma aí. Você tem certeza que vai só postar a sua história em alguma rede social? Eu tenho uma ideia melhor. Por que não tornar a sua arte um projeto transmediático? Calma, eu vou te explicar como fazer isso. Vem comigo. No Pátio Digital Academy, além de te ensinar como criar projetos para jogos, personagens, animação 3D e mais, nós também temos um curso que te ensina a gerenciar tudo o que você criou e olhar de forma ampla. Você aprende a usar os seus projetos e universos em diversas mídias, como quadrinhos, animações, games e o que mais você quiser. E também aprende tudo sobre os seus direitos como criador e a como se proteger neste mercado tão competitivo como o de games e animação, pois no curso você também aprende sobre direitos autorais. Assim, seus personagens podem ficar bem seguros e fazer parte de algo maior. Espero te ver em breve aqui no Pátio Digital. Até logo. Seria Tom Holland um novo Nicolas Cage? Tom Holland vai ser o novo protagonista de Crowded Room, novo seriado da Apple TV. É um seriado que vai ser baseado em fatos reais. Ele vai interpretar o Billy Milligan, um homem com transtorno dissociativo de identidade. A série ainda não tem previsão de estreia. Superman e Mario quebram recorde. A HQ com a primeira aparição do Super-Homem foi vendida por 3,25 milhões de dólares. E isso, meu amigo, isso é um recorde. O antigo dono tinha comprado essa revista por 2 milhões de dólares, mais ou menos. E em leilão ela conseguiu bater 3,2 milhões. Não dá pra culpar muito. O Superman é um dos personagens mais icônicos da cultura pop. Talvez o responsável por ter tantos super-heróis hoje em dia. A revista vendida foi Action Comics nº 1. E além do Superman, o Super Mario também quebrou recorde de venda de um leilão de cartucho. Porque o cartucho do Super Mario, o primeiro Super Mario, foi vendido por 660 mil dólares. Que dá quase uns 3 milhões de reais também. O Superman e o Mario são personagens muito icônicos. Talvez o Superman foi responsável pelo boom das histórias e quadrinhos. E o Mario por causa do boom dos videogames. Bem, eu sei que eu gostei de ter a cópia dos dois. E você já pensou em um jogo seu sendo vendido por esse preço, ou um quadrinho seu vendendo por esse preço? Se você tá procurando isso, talvez a Casa dos Quadrinhos ou o Pátio Digital possam te ajudar. A Casa dos Quadrinhos conta com alguns dos maiores profissionais da indústria de quadrinhos do Brasil. Talvez no mundo, porque nós temos professores da Marvel, da ODC, Dark Horse e Turma da Mônica. Inclusive, estamos nas últimas vagas do semestre. Então, se eu fosse você, se você quer ser um profissional de quadrinhos, eu corria lá pro site da Casa dos Quadrinhos agora com a editora, eu tô deixando aqui o link da Casa dos Quadrinhos.com.br e vai rápido, vai rápido. Também vamos deixar aqui nesse post o link do WhatsApp. Mas se o seu negócio for jogos, animação, tem o Pátio Digital, tem uma plataforma única e gamificada. Gamificada quer dizer que utiliza técnicas unidas de jogos, ou seja, você aprende sentindo o que tá jogando. Você pode testar essa plataforma entrando agora em patiodigitalacademy.com.br E, gente, esse foi mais um CDQ News! Não esquece de deixar seu like, deixar seu comentário, compartilha esse vídeo com os amigos, principalmente com os amigos que querem ficar por dentro das notícias mais relevantes da cultura pop. E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho